Existe um livro apócrifo que é considerado o mais polêmico de todos os livros apócrifos. Este é o denominado Evangelho de Maria Madalena, um fragmento de escrituras antigas em que o grande Mestre Jesus Cristo teria citado inúmeros segredos espirituais sobre o mundo que vivemos, do qual é controlado por forças espirituais malignas que fazem de tudo para que a alma humana esteja aprisionada na matéria e assim gerando débitos em sua jornada terrena como um escravo. Tudo isto com o objetivo de escravizar a humanidade por mais tempo possível neste planeta. No apócrifo de Maria Madalena, também é citado algo um tanto intrigante sobre o Mestre, em que surgiram inúmeras teorias de sua ligação a Maria Madalena como sendo sua esposa. A grande pergunta é, quais seriam os mistérios contidos neste misterioso apócrifo? Será mesmo que Jesus Cristo tinha uma esposa na terra? Este é mais um mistério que o canal do Braga irá te apresentar. Assista este vídeo até o final e descubra segredos que irão abalar suas crenças. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O mundo que vivemos, na verdade, possui mais enigmas do que podemos imaginar. Segredos que, obviamente, é do conhecimento da grande elite que impera sobre este planeta, mas que prefere ocultar do conhecimento da humanidade, visto que existe uma aliança terrena a forças espirituais malignas, em que Jesus Cristo sempre mencionou como sendo os arcontes. Com isto, compreendemos que muitos livros da antiguidade teriam sido removidos, ocultados e até mesmo destruídos por conta do grande segredo da humanidade. E assim, não é à toa que o grande mestre sempre falava que o mundo jaz no maligno. Nos apócrifos, o mestre chegou a citar que este mundo seria constituído por forças trevosas que aprisionam a humanidade. E assim, cada alma na terra estaria escravizada pelo que o mundo oferece. De acordo com ordens espirituais estabelecidas por seres da mais alta hierarquia maligna, que induzem a humanidade ao erro e engano, através das grandes ilusões criadas neste planeta. A grande pergunta é, o que existe de tão misterioso no apócrifo de Maria Madalena? Antes de iniciarmos a leitura do Evangelho Apócrifo de Maria Madalena, é válido citar que o mesmo teria sido reconstituído por Robert Price, em seu livro que é chamado de O Novo Testamento Pré-Niceno, ou seja, escrituras bíblicas que haviam antes do concílio de Nicéia, que ocorreu em 325 d.C., do qual inúmeros livros foram removidos da Bíblia. Com isto, a partir de teologias e dispositivos literários dos cristãos gnósticos, foram preenchidas lacunas e brechas obscuras deste enigmático documento, a fim de se obter maior compreensão de sua leitura, em que menciona-se a ascensão da alma desencarnada, através dos reinos celestiais, que estariam sendo guardados por porteiros angelicais, ou até mesmo demoníacos. O Evangelho Introdução No terceiro dia após o seu sofrimento, o Salvador apareceu aos seus discípulos, que estavam todos reunidos no Monte das Oliveiras. E quando ele aquietou suas dúvidas, ele começou a ensiná-los da seguinte forma. Meus irmãos e irmãs, há muito tempo gostaria de lidar a conhecer as verdades mais profundas, e que vocês devem saber para que suas almas encontrem a salvação. E que até agora, vossos ouvidos foram impedidos de ouvi-los, porque os vossos corações estavam ligados ao mundo, pelo qual acabo de morrer, e do qual fui ressuscitado para sempre. E vossas mentes foram ressuscitadas comigo, de modo que agora são capazes de compreender, o que não podias compreender antes. Arranquei-te das garras do arconte deste mundo, para que possas ouvir as palavras que um discípulo deve ouvir do seu mestre, que um mortal deve ouvir do seu Deus. Então, Pedro ficou ousado e perguntou, Senhor, fala-nos sobre o Pai, quem é Ele e por que Ele te mandou? E Jesus respondeu, Simão, você é abençoado, porque você não acha que sabe, isto que é um mistério para toda carne, porque o meu Pai não é o Criador do mundo da matéria que vemos ao seu redor, um mundo cheio de morte e desespero, mas, que vendo com a febre da carne seu desejo, os mortais consideram-no cheio de todo deleite e conforto, e assim desperdiçam suas vidas em busca de ilusões. Não, todas essas coisas escravizam a humanidade, apenas ao Criador material. Meu Pai é exaltado acima deste, de onde é chamado de Deus Altíssimo, pois ninguém fala de nada como mais alto, a menos que haja outros abaixo dEle. E vocês mortais, são em parte suas criações, em que Ele moldou o corpo da impureza imunda, mas, vossas almas Ele roubou do mundo de luz de meu Pai com eles. Ele transmitiu aos seus corpos de carne uma aparência de vida, que é apenas uma sombra da vida que você conheceu no pleroma do Altíssimo. Aqui, você permanece sempre na ignorância, nunca conhecendo a sua origem ou o seu destino, e pela falta desse conhecimento você perece, e renasce em novos corpos e outra vez, desde que a saída esteja oculta de você. E é por isso que o Pai me enviou ao mundo, na semelhança de vossa carne, para que eu vos comunicasse estas verdades. André perguntou, Oh Salvador, o que faremos então daquelas coisas que quando encarne disseste a multidão, e que não diferem muito do que elas ouviam de seus escribas? E o Salvador respondeu, Que fique assim por agora. Oh André, algum deles ainda podem descobrir que abrigam a centena da luz dentro deles, e então eles procurarão isto que ensino agora. Outros não podem, mas meu Pai os ama, e ele me ordenou que lhes concedesse tal sabedoria, e que eles possam compreender para mitigar a dureza de quem criou este mundo, e que deu os mandamentos ao legislador. Nada acharás falso neles, mas no entanto, não vos dá instrução quanto à salvação de vossos espíritos. Levi perguntou ao Salvador, Meu Senhor, então com que sofrimento sofreste e morreste a morte? E o Salvador respondeu, Sofri e não sofri, e morri e não morri, pois todos, os desígnios forjados pelos malévolos arcontes, foram para libertar-me da roupa vergonhosa da matéria, e que havia assumido, por causa da minha estada neste mundo. Por muito tempo, eu vinha dizendo para que você mantivesse a minha identidade em segredo, mas o demônio reconheceu o meu poder, e finalmente eles me crucificaram. Mas eles não suspeitaram que seria a causa da minha libertação, e a razão pela qual sofri essas indignidades, foi por causa daqueles em espíritos verdadeiros, que sendo elevados eu, poderia afastá-los do Criador, e trazer ao conhecimento da notícia de mim, que vocês proclamarão. Muitos deles serão chamados, embora poucos escolhidos. Salomé lhe perguntou, qual será o fim de todas as coisas, e por que somente alguns serão salvos? O Salvador disse-lhe, Oh mãe de Tiago e João, sua curiosidade é tão grande quanto a de Sofia, que desejava espiar por trás do véu do pleroma. Amém. Eu lhes digo as notícias do reino da luz, serão empregadas ao longo deste mundo sublunar, e no mundo abaixo, e aqueles que ouvirem essas verdades, e a mantiverem em seus corações, escaparão da roda da morte e renascimento, quando seus corpos morrerem. Suas almas acenderão, e se forem sábias, passarão pelos governantes das esferas celestes, e assim, que o número total dos eleitos forem assim redimidos, todos os que abrigarem dentro de sua composição. A divina luz de meu pai, a matéria que os aprisionou, voltarão em estado de barro virgem, sem nenhuma impressão semelhante a ele. Finalmente, toda a criação do Criador, retornará às faltas de vida. Simão Pedro perguntou, Então, a matéria será destruída ou não? O Salvador disse, Todas as espécies, todas as formações, todas as criaturas estão unidas, elas dependem uma das outras, e se separarão novamente em sua própria origem, pois a essência da matéria, somente se separará de novo em sua própria essência. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Pedro disse-lhe, Tende explicado todas as coisas para nós. Diga-nos também, qual é o pecado original do mundo? O Salvador respondeu, Não há nenhum pecado em si. Em vez disso, são vocês que fazem uma coisa pecaminosa, quando realizam atos semelhantes ao adutério, a única que é apropriadamente denominada pecado. É por isso que o bom veio entre vós, para purificar toda a natureza, a fim de restaurá-la ao seu estado original. Então, ele prosseguiu dizendo, Esta é a razão pela qual você adoece e morre, pois o espírito sempre busca escapar da mistura com o corpo da morte, daquele que ainda não está iluminado. Aquele que compreende minhas palavras e as coloca em prática. A matéria produziu uma paixão sem igual, que se originou de algo contrário à natureza divina. A partir daí, todo o corpo se desequilibra. Essa é a razão por que vos digo, Tende coragem, e se estiverdes desanimados, procurai forças das diferentes manifestações da natureza, quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Quando o abençoado falou assim, ele saudou a todos dizendo, A paz esteja convosco, recebei-me a paz. Tomai cuidado, para ninguém vos afaste do caminho dizendo, Por aqui ou por lá, pois o Filho do Homem está dentro de vós. Segue-o, quem o procurar o encontrará. Prossegue agora, então pregai o Evangelho do Reino. Não estabeleçais outras regras, além das quais vos mostrei, e não instituais como legislador, senão sereis cerceados por elas. Após dizer tudo isto, partiu. Mas eles estavam profundamente tristes e falavam, Como vamos pregar aos gentios o Evangelho do Reino do Filho do Homem? Se eles não o pouparem, vão poupar a nós? Maria Madalena se levantou, cumprimentou a todos e disse a seus irmãos, Não vos lamentais nem sofrais, nem hesiteis, pois sua graça está inteiramente convosco e vos protegerá. Antes, louvemos sua grandeza, pois ele nos preparou e nos fez homens. Após Maria ter dito isto, eles entregaram seus corações a Deus, e começaram a conversar sobre as palavras do Salvador. Pedro disse a Maria, Irmã, sabemos que o Salvador te amava mais do que qualquer outra mulher. Conta-nos a palavra do Salvador, as de que te lembras, aquelas que só tu sabes, e nós nem ouvimos. Maria Madalena respondeu dizendo, Esclarecerei a vós o que está oculto. E ela começou a falar estas palavras, Eu, disse ela, eu tive uma visão do Senhor e contei a ele, Mestre, apareceste-me hoje numa visão. Ele respondeu e me disse, Bem-aventurada sejas, por não teres fraquejado ao meu ver, pois onde está a mente há um tesouro. Eu lhes disse, Mestre, aquele que tem uma visão, vê com a alma ou como espírito, Jesus respondeu e disse, Não vê nem com a alma nem com o espírito, mas com a consciência que está entre ambos. Assim é que tem a visão. E é por isso que estou falando com você agora, ó Maria. E eu lhe perguntei ao Senhor, Sabemos que você nos deixará para acender ao reino da luz de onde você veio primeiro, e é lá que desejamos nos juntar a você, para que não continuemos sendo órfãos neste mundo. Mas nós não sabemos o caminho para onde você está prestes a ir. Não se apresse em partir, Não se apresse em partir, ó Salvador, sem revelar o caminho invisível que leva ao Pai, que é o caminho que toda uma alma deve seguir, quando deixar para trás a insensível mistura com a matéria, no dia em que a carne afrouxar o seu aperto. E o Salvador disse-me, Ó Maria, eu te mostrarei o caminho que deve seguir, para que no dia em que teus irmãos te perguntar destas coisas, você saiba o que você e eles devem saber. A realização da verdadeira salvação, para que todos possam se reunir na casa da luz, no alto de onde todas as almas dos eleitos surgiam primeiro. Primeiramente, saiba o seguinte, o caminho é simples, mas não encerrado. Ela serpenteia através das sete esferas celestes, e cada uma delas é zelosamente vigiada por seu guardião e coletor de pedágio, sempre vigilantes para receber o que é devido. Quando eu mesmo desci da luz pleromática, disfarcei-me vestindo a aparência e a natureza de cada arconte do seu reino, de modo que passei livremente entre os seus habitantes, e eu mudei a vestimenta de novo e de novo, com cada mundo pelo qual passei, como o ator que muda a vestimenta, cada nova cena. Agora, como você sabe, eu voltarei de onde vim, e preciso remover cada camada externa, mesmo sete corpos de cada substância diferente, deixando cada manto pendurado nas mãos do arconte, governando cada esfera. Vocês e seus irmãos não serão capazes de fugir tão facilmente do ofício dos arcontes, mas, embora sejam vigilantes, não é grande coisa enganá-los, desde que você saiba quais palavras os vencerão. E além disso, ele me mostrou em minha visão, a alma dos redimidos, que é a única que sabe de sua origem em seu destino. Aquela alma surgiu como uma faísca de uma fogueira na noite fria, tendo retirado o sufocante corpo de carne grossa, continua a subir, até que, finalmente, a alma chegou ao primeiro dos poderes, aquele mesmo que é chamado escuridão, e que assim falou a ela, não prossigas além, transgressor. E a alma respondeu, por quê? Em que pequei contra você? E as trevas responderam, aquele meu reino é o reino das trevas, e ninguém que acender a tocha do conhecimento é permitido aqui. Agora, vamos distinguir a sua luz, para que você possa retornar ao sono tranquilo, da ignorância. E a alma respondeu, não, ó escuridão, mas aqueles que dormem o seu sono, só o fazem porque eles são primeiro ignorantes de sua astúcia. Mas disto, o Salvador me avisou, e assim, extinguiu de mim o poder das trevas, e regogizando-se por estar livre de outra natureza, a da ignorância mundana, a alma seguiu. Depois de um tempo se elevando, a alma alcança a esfera do arconte do desejo, que é aquilo que faz com que as naturezas se misturem, e que procura despertar na alma em fuga, o carinho por aquelas falsas delícias deixadas para trás na terra, de modo que incite nela o desejo de retornar ao mundo, e o próprio desejo apareceu ali, num instante, falando com ele, dizendo, quem és tu, e de onde você surgiu? E a alma disse, eu sou da semente do Pai vivo, e não pertenço a este mundo, não me atrapalhe, pois buscam apenas voltar ao lugar de onde surgir pela primeira vez. Assim, ele falou com isso, e o desejo disse à alma, não te vi descer, mas agora te vejo subir, porque falas mentira, já que pertences a mim. A alma respondeu e disse, eu te vi, não me viste, nem me reconheceste, usaste-me como acessório, e não me reconheceste. Depois de dizer isso, a alma foi embora exultante de alegria. Em seguida, encontrou a terceira potência, ou o terceiro poder, que é chamado ignorância. Ele interrogou a alma e disse, aonde você pensa que está indo? Você acha que merece entrar no céu? Estás aprisionada, a maldade, estás aprisionada. Não julgues, e a alma disse, por que julgastes, apesar de não haver julgado? Eu estava aprisionada, no entanto, não aprisionei. Não foi reconhecida, que o todo está se desfazendo, tanto as coisas terrenas, quanto as celestiais. Quando a alma venceu a terceira potência, subiu e viu a quarta potência, que assumiu sete formas. A primeira forma, trevas. A segunda, desejo. A terceira, ignorância. A quarta, é a comoção da morte. A quinta, é o reino da carne. A sexta, é a vã sabedoria da carne. A sétima, a sabedoria irada. Essas, são as sete potências da ira. Eles questionam a alma, de onde vens devoradora de homens? Para onde você está indo, viajante espacial? Por sua parte, a alma respondeu dizendo, o que me subjugava foi eliminado, o que me fazia voltar foi derrotado, e meu desejo foi extinto, e a ignorância expirou. No meio de um mundo, fui liberto de um mundo, e liberto de um padrão de morte. Recebi libertação de um protótipo celestial, libertação da cadeia do esquecimento que são transitórios. Daqui em diante, alcançarei um silêncio final, do tempo propício no reino eterno. Depois de ter dito isto, Maria Madalena se calou, pois até aqui, o Salvador lhe tinha falado. Mas André respondeu e disse aos irmãos, Dizei o que tendes para dizer sobre o que ela falou. Eu, de minha parte, não acredito que o Salvador tenha dito isto, pois esses ensinamentos carregam ideias estranhas. Pedro respondeu e falou as mesmas coisas. Ele os inquiriu sobre o Salvador. Será que ele realmente conversou em particular com uma mulher, e não abertamente conosco? Devemos mudar de opinião e ouvirmos ela. Ele a preferiu a nós? Então, Maria Madalena se lamentou e disse a Pedro, Pedro, meu irmão, o que está pensando? Achas que inventei tudo isso no mau coração, ou que estou mentindo sobre o Salvador? Levi respondeu a Pedro, Pedro, sempre fostes exaltado. Agora te vejo competindo com uma mulher como adversário. Mas, se o Salvador a fez merecedora, quem és tu para rejeitá-la? Certamente, o Salvador a conhece bem. Daí, a ter amado mais do que a nós. É antes, o caso de nos envergonharmos, e assumirmos o homem perfeito, e nos separarmos como ele nos mandou, e pregarmos o evangelho, não criando alguma regra ou lei, além das que o Salvador nos legou. Depois que Levi disse essas palavras, eles começaram a sair, para anunciar e pregar. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de saber qual a sua opinião sobre este assunto? Deixe o seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal, e não se esqueça de ativar o sino de notificações, para não perder nenhum vídeo interessante como este. Gratidão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho